Olá Estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Você sabe o que é Hug? Sim, lê-se Hug, apesar de ser escrito Hug, Hug e tal, mas lê-se Hug. É o mesmo conceito do segredo da felicidade dinamarquesa. É um estilo que tem estado muito presente dentro da arquitetura, cada vez mais estão tentando se usar esses conceitos, afinal de contas, uma pesquisa foi falada que o povo da Dinamarca é um dos povos mais felizes da Terra. E aí nós tentamos dar umas dicas para vocês, usarem um pouco desse conceito do Hug dentro da nossa casa. Claro que o nosso estilo é totalmente diferente, nós vivemos num país tropical, subtropical, contrário lá que eles estão quase no Polo Norte. Então é um clima diferente, mas vamos tentar adaptar alguns conceitos dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço. Primeira dica que eu quero dar para vocês, abra sua casa para receber visitas. Esse talvez seja um dos conceitos mais legais, que eu posso dar para vocês. É porque lá na Dinamarca é muito frio, eles passam muito tempo dentro de casa, então eles têm o costume de receber os seus amigos para poder compartilhar ideias, compartilhar o conhecimento. Então traga essas pessoas para dentro da sua casa, dê uma ajeitada lá, dê uma arrumada, escolha louças novas, arrume a sua casa para receber os seus amigos. E aí ser um local para ser um bom afintreão, receber para comer, cozinhar, é muito importante lá a questão da cozinha. Então receba os seus amigos dentro de casa, ajeite a sua casa para receber os seus amigos, você vai ver que a sua casa vai ficar bem mais alegre, bem mais viva, cheia de histórias e risadas. Uma outra dica que eu posso dizer para vocês é utilize uma iluminação acolhedora e que abraça os seus amigos. Então nada de luz branca, nada de luz florescente branca, sempre use tons amarelos, tons mais escuros, principalmente um daquela penumbra, nada de McDonald's, de um ambiente bem aconchegante, bem acolhador, claro, para receber os seus amigos e tudo mais. Uma outra dica que eu posso dar que está aí quase que entrelaçada com essa outra iluminação, é descubra o poder do fogo. Bem, como eu falei, lá é muito frio, então eles com certeza usam lareira. Muito difícil para a gente aqui em Belém do Pará ter uma lareira, até porque aqui a lareira já está lá fora o tempo todo, né? O calor, mas utilize aí, já que você não pode utilizar lareira dentro de casa, você de repente pode usar aí velas, aqueles toques de velas, velas aromáticas, velas para dar uma iluminada, fica bem legal, dá uma quebrada, traz um pouco de calor para dentro da casa também, para receber os seus amigos. Então fica sempre aquele tom meio amarelo, meio penumbra, que fica muito legal o seu espaço, tá certo? Uma outra dica, que também é referente à dica que eu falei lá, das tendências para 2019, é descubra o passado, né? Descubra o seu passado. Então, o que eu tenho falado muito sobre decoração afetiva, é trazer o seu passado, trazer elementos do passado, que talvez tenham história para vocês, esses elementos de retrôs para dentro da casa também, fazem com que a sua casa tenha história, a sua casa tenha vida, isso vale a pena também, para trazer maior qualidade de vida, e também dar um charme todo especial, é bom de repente colocar um móvel modernão ali na sua casa, contrastando com uma cristaleira, contrastando com uma mesa que foi da sua avó, que foi da sua mãe e tal, vale a pena usar e abusar de elementos que remetam ao seu passado, tenha um pouco de história, tenha um pouco de vida, vale a pena você investir. Outra coisa, não subestime o poder dos tecidos, nós vemos aí, dentro de, se você for procurar Pinterest, aí você vai ver sempre pelúcia, sempre lãs, tecidos grossos, ali dentro desse ambiente de rug, claro que para a gente, é muito complicado usar lãs, até porque, usar isso dentro do nosso espaço, aqui como Belém, por exemplo, que é muito úmido, vai trazer muito ácaro, vai trazer muito problema respiratório, para a sua família, então, como é que você pode contrastar com isso? Pode usar linho, pode usar crochê, pode usar outras texturas, que são mais fáceis, e mais maleáveis, para o nosso ambiente, então, você pode usar, alguns elementos assim, que possam trazer, mais leveza para o seu ambiente, e ainda assim, dar aquele charme do rug, uma coisa também, que nós vemos muito, nesses ambientes, são as peças rústicas, então, aqueles pisos de madeira, pedra na parede, tijolo na parede, uso e abuso desses elementos também, que é bacana, que também tem, tem estado muito presente, dentro da nossa arquitetura, dentro da tendência para 2019, e tudo mais, então, use e abuso de elementos rústicos, como ferro, madeira, e pedra, então, use e abuso, está certo? Uma das coisas também, que dinamarquesa gosta muito, e boa parte da sociedade dinamarquesa, gosta de leitura, de ler bastante livro, então, nós também, temos que ter esses elementos, dentro do nosso espaço, então, coloca um livro ali, sempre como objeto decorativo, uma estante de livro, é muito comum, nós vemos estante de livro, dentro dessas fotos, no Pinterest, sobre o Hang, então, tem o costume de ler, tem o costume de trazer, esse espaço de leitura, para dentro da sua casa, e aí, a minha última dica também, já está meio ali, ligada, a essa dica da biblioteca, é justamente, criar um espaço de leitura, um espaço onde você, possa ter o seu momento, a sós ali, com uma iluminação, mais direta, com uma iluminação ali, que possa ser, só em cima da poltrona, então, onde você possa parar, onde você possa refletir, fazer a sua leitura, use e abuse de livro, né, quem lê, viaja, nós sempre ouvimos aí, isso, quem lê, viaja, então, tem o costume, de ler, ler para os seus filhos, ler com sua família, vale a pena, também, está certo, você ter esse espaço, dentro da sua arquitetura, dentro do seu ambiente, e aí, os livros também, podem ser, umas boas opções, vamos tentar ser felizes também, vamos tentar adaptar alguns conceitos, dentro da nossa, dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas, aí, o nosso Hug Tupiniquim, é a minha dica do Arquiteto do Gourmet, no vídeo de hoje, então, se inscreva no canal, se você gostou, dê a sua opinião aí, se você gostou ou não gostou, então, é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau! E aí